E fala galera, tudo bom com vocês? Estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Galerinha, galerinha, vídeo aqui de hoje, trazendo mais uma gameplay, dessa vez o nome do jogo aí, Seven Mortal Seas Axis Days. É um jogo aí de RPG, muito bacana, muito legal, foi lançado recentemente na Play Store, e nós vamos estar conhecendo ele aqui hoje. Se você curtiu esse jogo, deixa aquele like, aquele comentário para fortalecer e entender o que vocês querem que eu traga uma série aqui no jogo. Todo jogo que eu trago aqui no canal, eu posso estar fazendo uma série dependendo do apoio. Muito importante o seu like, o seu comentário, para estar fazendo a continuação da série. E também muito importante você estar assistindo o vídeo do começo até o fim aí, assistindo bastante aí, o que é muito importante também, né? É importante o like, o comentário, o mais importante ainda é visualizar o vídeo, porque só assim eu vou entender que vocês realmente gostarão do vídeo, se vocês assistirem ele, porque de nada adianta dar like e comentário sem assistir o vídeo, beleza? Ok, vamos lá. O jogo aqui está em inglês, só tem inglês, japonês e chinês, eu acho, sei lá. Vamos clicar aqui no Tape to Start, vamos continuar aqui. Vamos começar aí o jogo, vamos ver como é que é. Beleza, tem uma historinha aí. Tradução aqui em inglês. Vamos dar aquele skip. Capítulo 1, planos de... Alguma coisa ali. Ixi, é jogo de múltipla escolha, mano. Eu vou escolher qualquer coisa, velho. Beleza, começou aqui a batalha. Temos aqui embaixo no canto inferior direito algumas habilidades que a gente pode estar escolhendo aqui, atacando aqui algum personagem qualquer. Os gráficos aí, bem bacana, né? Vamos observar aqui. Beleza, a gente pode escolher mais outras habilidades aqui também. Essa ultimate aí foi top, hein? Cara, eu vou sempre escolher a primeira opção, mano. Tô nem vendo, cara. Beleza. Ok. Vamos escolher essa última opção aqui. A gente não usou ela ainda. Essa última ultimate. Caraca. Caraca. Muito top, mano. Lembrando que o joguinho aí, ele é bem pesado, né? Todas as ultimates tem um maquete sim, um filminho, né? Muito bacana, mano. Pelo menos as últimas ultimates, né? A última ultimate que fica no canto da tela tem um filminho passando. Aí as outras aqui, ó. As outras já não tem, né? Tudo indica que é só a última habilidade, no caso, ó. Que fica lá no canto da tela. No caso, é a habilidade mais forte, né? Já que tem um filminho, né? Pra ser parado pra ela. Seu segunda habilidade aqui deve ser a segunda mais forte, né? Deve tá em ordem. Creio que tá em ordem, né? Tanto que tem uma diferença, né? De habilidade pra outra. Tipo, a segunda habilidade tem tipo um filminho, né? Não é um filme top igual a última habilidade. Mas é bem diferente da primeira. A primeira não tem filme nenhum. É um ataque normal. Essa daí é a última habilidade, no caso, né? Que é um filminho bem grande. A habilidade aqui bacana. A gente pode estar usando agora a ultimate dessa daqui. A gente ainda não viu. Vamos ver. Bem top, mano. Aí as primeiras habilidades não... Não tem nada demais. Não tem nada mais. Victory! Como completamos a missão. Conseguimos três estrelas. Foi o que a gente dropou, né? Moedas. Umas partes aqui. Aqui são os resultados aqui no canto inferior esquerdo. A gente clica na tela em qualquer lugar aí. Passa pra próxima parte. Agora vamos ver aqui no nosso menu. Aqui a gente pode estar clamando algumas coisas, né? Beleza. Ah, então... Já tá aqui, ó. Isso aqui é pra gente tá invocando novas heroínas, né? Não sei qual é o nome dela. Se é deusa, se é heroína. A gente pode estar usando dez aqui, né? A gente tem dez aqui desse pergaminho. Clica aqui no meio da tela pra cortar a corrente. Aí vai cair essa cruz aqui e vai... Cai numa... Num... Num rio aqui no oceano, sei lá. Aí invocou aqui... Eu creio que invocou... Novos personagens. Vamos ver. Olha! Isso aqui é um monstro. Já ganhamos esse aqui. Opa! Outra aqui da hora. Essa aqui é estranha. Esse aqui é meio louco. Um palhacinho. Opa! Isso aqui é diferenciado, hein? Olha só! Ultra raro! Acabamos de ganhar aqui cinco estrelas. Ultra raro, mano. Leona! É o que a gente ganhou aqui. Aqui vou clicar em voltar. Vamos aqui no back. A gente está sem pergaminhos agora no momento. Vamos voltar aqui também. Podemos fazer aqui o passe login de dia um. Podemos clamar aqui algumas moedas. Bacana! Beleza! Podemos clamar mais algumas coisas aqui. Certo! O jogo aqui não está falando mais nada para a gente estar fazendo. Eu acho que já acabou o tutorial. Tutorial bem rápido até. Bem tranquilo comparado com outros jogos aí, né? Que é bem demorado pra caramba. Bem, tem muita coisa aqui falando. Vamos lá em cima. Lá no canto superior direito. Lá em Stories. Vamos ver o que a gente está fazendo aqui. Bem, no caso desses Stories aqui são coisas para a gente estar comprando, beleza? Ok. O pior é que continua piscando, ó. Está piscando aqui. É... Ah, sim! Tem o free aqui para a gente estar coletando, ó. Vou clicar aqui nele. A gente pode estar coletando aqui. Aqui também, ó. Da semana. Recompensa da semana. Recompensa do mês. Ah, entendi agora. Tá, agora aqui em e-mail. Vamos ver os e-mails. Aqui nos e-mails tem aqui o News. Aqui a gente consegue estar pegando algumas cartinhas. Vamos ver se lembra. Ah, já leu já. Eu achava que tinha que fazer alguma coisa para receber, mas não tem nada para receber ali não. Em Missions. Missões aqui. É... A gente pode estar coletando aqui. Tem a var... Onde está clicando para a variable. Activents. Aqui tem muita coisa para receber também. Tem umas moedas. Tem umas gemas de evolução. Tem diamantes. Aqui a gente recebeu nas missões. Temos aqui embaixo piscando aqui em Cast. Vamos ver aqui. Cast List. Esses aqui são os nossos heróis. Beleza. Eu não sei como chamar, então eu vou chamar de nossos heróis mesmo, cara. Nossas heroínas, sei lá. Aqui em Cast, você pode estar vindo aqui em Formação e estar editando aqui, né? Está editando aqui a sua equipe. Eu vou colocar, obviamente, a de cinco estrelas que a gente recebeu. A de quatro estrelas já está ali. Eu vou estar colocando essas meninas aqui também. Vou colocar por ordem, né? Já que, sei lá, talvez por ordem seja... Vem do mais forte para o mais fraco. Creio que é isso. Vamos salvar aqui. Salvamos aqui a nossa equipe. Aqui em Level Training, a gente pode estar upando aqui o level delas. Deles, né? Ó, a gente usa os trainer, né? Que, no caso, são tipo umas menininhas aqui para a gente estar upando aqui. E a gente gasta uma moeda. Quanto que a gente tem de moeda? Ó, os nossos coins estão ali embaixo, no canto superior esquerdo. Nós temos 195 moedas. Então, a gente já vem com bastante moeda. Dá para a gente estar treinando aqui, tranquilo. Bora treinar aqui. Nós temos aqui 18 mil moedas. Upamos ela para o level 11, ok, né? Colocamos ela no level 11. Isso aí. Ficou bem forte. Bem, o ideal é estar upando aí os que tem mais estrelas, né? Esse é o ideal. Vamos continuar aqui a campanha. Creio que a arena não está liberada ainda. Não, só libera depois do estágio 4-5. Mas ainda estamos aqui no traço 2, né? Então, vamos continuar aqui fazendo a história. É... 2-1. Mas já está no capítulo 2 já, cara. O capítulo 1 foi só o trailer mesmo. A gente já está no capítulo 2 aqui já. Bora aqui, bora aqui para o próximo capítulo. Certo, vamos ver aqui primeiro as batalhas. rapidinho. É praticamente a mesma coisa do trailer, né? Você vai clicar na habilidade que você quer usar. E vai selecionar aí um alvo para atacar. Nossa, a nossa... A nossa mais forte ali matou só com um golpe, mano. Enquanto os outros estão sofrendo para dar um danozinho aqui. Caraca, ele matou, velho. O outro, mano. Esse bicho é forte, mano. Esse bicho é forte, cara. Quase matou a... A nossa personagem ali da planta, mano. Ó, ela é muito forte, cara. Você é louco. Ela mata só com um golpe. Já os outros, né? Os outros aqui estão sofrendo, mano. Para dar dano. Se der mais um dano na outra, ela morreu. Morreu. Espero que isso não interfira nas estrelas, né? Essa daí também é forte, que é de quatro estrelas. Ah, que a passamos foi tranquila essa fase. Nossa, o level upou para caramba, hein? Foram para o level quatro, foi cinco. Level quatro, eles foram só com uma fase só. Podemos clamar aqui, ó, mais coisas. Beleza. Bora continuar aqui. Vamos ver até onde a gente consegue fazer. Conseguimos aqui passar de level. O level total, né? Da nossa conta. Ganhamos uma quatro estrelas aqui. Super top. Vamos estar equipando ela aqui agora, porque aqueles outros de três estrelas são bem fracos, hein, mano? Fala sério. Vamos mudar aqui a nossa formação. Eu vou tirar essa daqui, que essa daqui está morrendo muito fácil, mano. Essa da planta aqui. Vou colocar a nova aqui de quatro estrelas. Beleza. Tem outras coisas aqui piscando, mas vamos continuar fazendo aqui a nossa campanha. Ok. Está travado aqui. A gente não consegue ir no dois traço três. Está falando... Está requerindo aqui... Novos go... Clear safe. Tá, vou dar uma pesquisada aqui como é que a gente vai fazer passar disso aqui. Para a gente poder fazer a fase dois traço três. Ok. Um evento, cara. Aqui você consegue clamar várias coisas, mano. Ó, dá para clamar isso aqui. Os negócios de treino, ó. Dá para clamar diamante. Aqui embaixo a gente consegue coletar aqui... Subindo aqui em cima, na verdade, né? A gente consegue coletar aqui uns pergaminhos aqui para estar fazendo dez vezes, né? Com isso aqui a gente consegue estar ganhando mais heroínas aí fortes. Heróis mais fortes. Provavelmente de cinco estrelas. Aí a gente faz aquilo, ó. Né? Que a gente fez da outra vez. A gente vem aqui no canto direito, engaixa. E aqui a gente consegue estar fazendo aqui a invocação. Esses aqui só libera depois do quatro traço dez, ó. Esses dois aqui de baixo. A gente só consegue fazer aqui no de cima. Lembrando sempre que é muito importante você estar juntando dez, né? Porque quando você faz invocação de dez vezes... Aí você vem quatro estrelas garantidas. É o que está dizendo ali em cima. Em cima ali de Walker soma, tá? Aí vem chance de vir cinco estrelas. Se você fizer de dez vezes. Se você for fazendo de um em um... Aí complica. Faz de dez vezes, beleza? É a dica aí. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui agora. Vamos dar um skipzão. Todos três estrelas. Ganhamos um quatro estrelas aqui. Bacana. Vamos estar equipando esse de quatro estrelas. Beleza. Agora vamos fazer aqui a nossa formação. Colocar essa de quatro estrelas aqui também. Agora estamos com quase todas aqui quatro estrelas. Só tem uma ali que é três estrelas. Eu vou estar tirando ela. Vou estar colocando esse outro aqui que ele está na frente. Parece que é mais forte. Beleza. Ó, tem uma coisa interessante para você fazer aqui em castes. Castes list. Aí você vem aqui, ó. Escolhe um herói repetido, né? No caso essa daqui tem três cartas dela, né? A gente vem aqui em upgrade. A gente consegue estar fazendo aqui um skill up. A gente seleciona aqui as duas repetidas. A gente consegue fazer um skill up aqui, ó. Está evoluindo ela para skill up dois, beleza? Creio que ela ficou um pouquinho mais forte. Está no mais dois agora ela ali, ó. Indicando. Esse aqui a gente pode fazer a mesma coisa também. Esse carinha aqui. Mas vamos fazer só nela mesmo. Porque ela é três estrelas, né? E a gente só tem um de três estrelas para estar usando. Nós vamos usar ela. Só tem um de três estrelas para estar usando. Nós vamos usar ela, beleza? Lembrando também que lá em cima tem aqui, ó. Para estar acelerando, ó. É o turbo, tá? Colocando para três vezes. Vamos usar aqui, ó. A ultimate dela aqui, ó. Acabar com os dois de uma vez, mano. Aí é tranquilão. Chegamos aqui na última rave. Beleza. Conseguimos fazer três estrelas aqui na dois traços 1 e na dois traços 2. A dois traços 3 ainda continua aqui trancada. Beleza. Aqui em missions tem algumas coisinhas para a gente estar coletando aqui, ó. Clear Man Story. Axe Event. Também tem umas coisas para coletar. Ok. Enquanto isso vamos fazer aqui a Dile Dungeon, beleza? Vamos fazer aqui as Dile Dungeon aqui no Train. Vamos fazer aqui. Completamos o primeiro treino aqui. Vamos clamar algumas coisas. Bora fazer aqui o treino 2 também. Vamos fazer todos aqui até onde der para fazer. Beleza. Acabou aqui os nossos passes de treino. Fizemos aqui até o 3. Até o treino 3. Agora não temos mais aqui passes de treino. Vamos continuar aqui. A gente clicando ali no canto esquerdo. Lá embaixo no canto inferior esquerdo. Está dizendo ali Next Go. No caso é Step 6. Então eu acho que é aqui que a gente vai conseguir liberar aqui o dois traços... Dois traços três. Vamos clicar aqui em Go. Vamos ver o que a gente tem para fazer aqui. Ok. Agora que podemos coletar aqui. Eu apenas evoluí o nível da... De uma das personagens, beleza? É só você estar vindo aqui em Cast. Aí vem aqui em Level Train. E aqui você pode estar treinando uma delas, né? No caso eu gosto de treinar essa daqui que é a mais top, né? Colocar ela aqui no nível 16, ó. A gente vai selecionando aqui... Aquelas... Aquelas... Aquelas personagens ali. Para estar evoluindo, fazendo o treino delas. Passando de Level. E foi assim que eu passei aqui o Step 6. Aí agora a gente vem aqui na campanha do Story. Olha lá. Liberou agora. Então, galerinha. Para você estar liberando aí as fases da campanha. É só você estar fazendo aqui as missões, beleza? No canto inferior esquerdo. Next Go. Que está lá embaixo, tá? Você consegue fazer essas missões aqui. E depois você vai liberando as novas fases. Aqui também tem missões, ó. De eventos. Que a gente pode estar coletando algumas coisas. Recebendo, ó. Receive. Bacana. Tem várias coisas para estar recebendo aqui. O importante é a gente estar fazendo essas missões aqui. Clicando aqui em Go. E a gente vai conseguindo fazer essas missões aqui tranquilo, beleza? E aí vai liberando as fases dos capítulos. Beleza, galerinha. É... Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou aí do jogo, não esqueça do like e do comentário para fortalecer. Assim eu entendi que vale a pena estar trazendo uma série aqui do jogo aqui no canal. Ok? Muito obrigado para você que assistiu. Não esqueça de deixar o like e deixar o comentário, como eu já falei. O canal é um vídeo bacana. Eu vou fazer o game play tudo para te manter atualizado. Com informação, entretenimento, curiosidade e muito mais. Se você curtiu o conteúdo do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto. Até a próxima. E foi.